E aí pessoal aqui quem fala walkmm6 e estamos aqui para mais um vídeo aqui de Kubicastl e estamos aqui com a galera aqui no nosso novo mapa, temos aqui uma quadra aqui de futebol bonitinha e temos um mundão gigante aqui, ainda não está nada completo, mas estamos tendo problemas de conexão no jogo, mas ok. E bom galera, essa aqui é a nova master area, esse daqui é o mapa que eu fiz aqui para vocês, o mapa onde será construída uma cidade gigante e já estou começando a construir aqui a infraestrutura básica, Estamos aqui começando com a escola, essa daqui vai ser a escola galera, onde vocês vão poder estudar, a escola profissional de master area, eu vou dar os últimos retoques aqui, Instalar aqui os sanitários né, instalar aqui também o lugar aqui para o pessoal lavar a mão, Vai levar um pouco foda para olhar aqui dentro do lugar, mas prontinho, instalamos aqui as pias, a privada e beleza, aqui é a escola, aqui é o banheirinho da escola, Aqui atrás temos a quadra de esporte, aqui é o exemplo que eu estou deixando aqui da infraestrutura, deixa eu arrumar aqui direitinho, Bom beleza, aqui é o exemplo de terreno que vocês vão poder comprar, um terreno 10x10, que ele vai ficar reduzido um pouco por causa das paredes, mas quem quiser uma casa aqui, Estarei disponibilizando aí, estarei disponibilizando aí por 500C, um terreno 10x10, com direito até segundo andar, com aquele efeito lá de teto transparente e tudo, Vocês vão poder estar doando, vocês vão poder estar doando materiais lá na loja, como sempre, e vocês vão poder também estar doando o CES, para poder comprar o Totem, o Totem vai ser colocado no centro da cidade, Bom, esse bloco aqui ó, no chão aqui, não é bloco de carvão, ele é aquele bloco que você pode pintar ele, ele parece muito com bloco de carvão, Aliás, tem até a mesma textura, só que o bloco de carvão não pode ser cortado no meio, mas esse bloco pode, Bom, beleza, ó, aqui vai ser a casa da Jéssica, aqui na cidade, aqui é só o terreno, eu ainda não fiz muita coisa, Só erguei o rodapé e fiz aqui o chão, aqui um pouquinho maior, vai ser o hospital, eu vou tentar fazer um hospital de dois andares aqui, Vai dar um trabalho do caramba, então, quem puder doar, doem aí, para que seja mais fácil construir, Recursos básicos que eu estou precisando é, areia, pedra, madeira, óleo e lama, água eu consigo fácil, então não precisem doar água, Mas se vocês quiserem também pode, doem também, é, caso vocês tenham, em boa quantidade, doem bastante desse bloco, Porque eu estou usando ele para fazer o sobrepiso da cidade, para coisas que precisem colocar placa, ou coisas do tipo, Não ficarem tão fundo no chão, também, poder construir um com um pouquinho de mais liberdade aqui, Dá para colocar coisas embaixo da cidade, é, eu também estou usando bastante, do, dos blocos, que são feitos com areia e pedra, Estou precisando também de bastante, ó, eu estou usando bastante, isso daqui, mas acabou minha tinta preta, Ó, arena pvp, ó, temos a arena pvp, eu já coloquei o portal aqui, do, da arena pvp, perto da quadra, Ó, aqui a arena pvp, Fica uma zorra do caramba, então, eu não vou deixar ela ficar de pvp, até eu terminar ela, Mas, ela vai ter, tipo, um pouquinho de foco em pvp também, Bom, é, quem quiser também doar dimensões para construir, é, eu estarei disposto a aceitar a quantidade que vocês quiserem de dimensões, E estarei dando uma utilidade para todas elas, todos os itens que você poder doar, eu vou, tá dando uma utilidade para eles aqui na cidade, então, não se preocupe, se vocês quiserem também, é, também, votar nomes das edificações, por exemplo, o nome do hospital, o nome da, da escola, do corpo de bombeiros, Coisas do tipo, o nome das ruas também, da cidade de Masteraria, coloquem aí nos comentários, nos vídeos, a rua principal aqui, eu já vou estar chamando, é, rua intercontinental de Masteraria, mas as outras ruas, ó, por exemplo, essa daqui, ó, tá sem nome ainda, Eu ainda vou fazer, isso daqui é uma rua importante, essa daqui também tá sem nome, eu ainda vou fazer muitas outras estradas, então, eu vou precisar de muita tinta preta também, para fazer o chão, Eu vou precisar de muita areia, para fazer esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui, eu tô fazendo ele de areia, ele é, ele é para fazer as calçadas, ó, ele é mais bonito, ó, dá esse efeito interessante, eu acho que eu vou tirar essas plantas daqui, eu vou fazer umas árvores, depois de qualidade, mas, por enquanto, estão precisando mesmo desses recursos, Depois eu ainda vou fazer áreas para os bairros, é, delimitar, ó, bairros de cada coisa, para que vocês possam construir direitinho, e também eu vou estar, é, criando, é, várias, várias edificações, e alas na cidade, para que vocês possam aproveitar, brincar aí ao máximo, é, depois que eu construir, o, As partes de infraestrutura básica, que são, é, a escola, que eu já fiz, falta o hospital, vou fazer ainda o departamento de polícia e o de bombeiros, depois ainda vai ter cassino, e, é, áreas de parkour, jogos, coisas do tipo, Eu ainda vou fazer uma área para pixel artes, então, vai ter muita coisa aqui nessa cidade, então, se vocês quiserem aí, que eu traga vídeos mostrando novas construções aqui, das cidades, e como elas estão sendo aproveitadas, brincando com vocês aí, Não esquece aí de dar um like, dar um favorito, se inscreva no canal, se você quer jogar aqui também, quer participar aqui da cidade, é, você vai poder doar os itens lá na loja, você vai entrar lá em Master Area, vai estar lá na loja, vai ter uma área que você vai poder dropar seus itens, e também doar, é, doar cubits, lá no porquinho, para ajudar a construir as coisas aqui dentro da cidade, O cara já está se achando o professor aí, ó, está da hora o negócio, ó, vai ter também armários, então, se vocês quiserem também doar aquelas trancas de friends, vocês vão poder também, é, ter acesso aos armários, vou estar liberando acesso aos armários por senha, vai ser, vai ser um pouco difícil, Mas vocês vão ter que doar aí pra mim, pra ficar mais fácil, caso que a gente ainda está tentando juntar cubits, é, pra, pra clã, que eu vou deixar a clã no centro da cidade, eu vou tentar mapear toda a área, pra encontrar exatamente o centro da cidade, eu vou colocar um bloco de ouro, e vou deixar como se fosse um altar, pra quando tiver os 20C, Os 20C, ou quando alguém doar um clã pra mim, eu vou colocar ali em cima, e todo mundo que estiver morando, é, tiver ajudado, vai entrar aí no clã, todo mundo aí que for inscrito também, que for entrando depois da cidade construída, também vai ganhar clã, não se preocupem, Falta deixar um like, sim, eu tô me despedindo aqui do pessoal, esse daqui foi um inscrito aqui, que criou um, uma conta com FC, que é fã clube, que, de Master Area, então, ele também aí tá merecendo um like aí, por isso, Todo mundo aqui que estiver participando aqui, vai, é, doando bastante, vai ganhar terreno, acima de 500, é, já vai ganhar um terreno, 10 por 10, mil por mil, é, tipo, se a pessoa doar mil cúbicos, ela vai ganhar um terreno 15 por 15, então, Realmente vale a pena aí, doar aí pra Master Area, e é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, continuar aqui, trabalhando aqui na cidade, A construção da cidade, ainda falta muita coisa pra fazer, é, eu tô com um pouco material no momento, mas, depois eu vou conseguir mais material, vou fazer umas coisinhas legais, Não sei se eu faço uma, acho que eu vou fazer a estrada até aqui, e aí eu vou subir ela pra cá, ela vai ficar legal, então, é isso, pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like, Dá um favorito, se inscreve no canal, se você já não for inscrito, compartilha nas redes sociais, com seus amigos e familiares aí, pessoas que vocês querem aí, que acompanhem também, Eu fiz um bagulho errado, eu só vi agora, olha só, é, eu fiz um bagulho errado aqui, peraí, é, é aqui, ó, que deveria tá isso, Não é que eu tenho toque nem nada, mas eu não gosto de coisas que não são simétricas, a falta de simetria me deixa completamente louco, às vezes, Então, beleza É, até aqui Então é isso, pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, quem já não for inscrito, compartilha nas redes sociais, Faça um canal da Jessiquinha, do Tim, do Tani, pra ajudar ele também, E, tipo, acompanha aí, que vai ter mais coisas épicas, doem aí na loja de Master Area, pra que a cidade possa crescer firme e forte, e com mais coisas, mais recursos, e mais... Mais edificações que vão deixar mais interessante aí pra vocês, a convivência aqui nesse novo mundo, e nossos novos objetivos, doem aí pra construir aí a cidade, E passem aí nos vídeos dos meus parceiros, pra ajudar aí na divulgação, assistam os vídeos antigos também, Pra vocês aprenderem craftings e coisas do tipo, E é isso, o Okan falou, o Okan vazou, e... Uuuuuh... Uuuuuh...